Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de mais nada, para tudo, já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Comenta aqui embaixo se você já comprou esse tipo de cabelo, se você já usou a clica, me conta tudo E claro, não se esquece de se inscrever no canal, não é mesmo? Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto E não esquece do mais importante, que é você, né, ativar o sininho pra quando eu postar um vídeo no YouTube te entregar o vídeo E lógico, se você não quer perder nenhum lacre meu no Instagram, meu amor, minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo Bora lá pro vídeo Bom, tô muito feliz porque desde pequenininha eu sempre gostei de cabelo e perucas e tudo mais E tá com isso daqui hoje, é tipo uma vitória, sério Há um tempo atrás, a Resistible Me, que é uma loja mega famosa, gringa, de apliques, perucas e tudo mais Entrou em contato comigo se eu toparia receber os cabelos tic tac pra fazer uma resenha E obviamente eu aceitei, não é mesmo? Porque a gente não é boba e nem nada, não é? E aí que tá aqui os meus cabelos Admito que é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, vou contar o porquê Eu comecei a gravar a primeira resenha, no caso E meu, já tava quase acabando o vídeo Só que eu comecei a alisar a raiz dos apliques pra mesclar melhor com o meu cabelo e tudo mais E aí que começou a derreter umas linhas estranhas Eu fiquei, opa, meu amor, não é 100% humano não Porque eles falavam que era 100% humano e não tava sendo 100% humano O que eu fiz? Surtei, já mandei e-mail loucamente para o fabricante, no caso a loja Falei, meus amores, isso daqui é fraude, isso daqui não é 100% humano Eles falaram, não, fica tranquilo, calma, é sim 100% humano Só que como é feito em grande escala, com muita produção Às vezes fica algumas linhas de silicone perdida pelo aplique Ou seja, eu surtei e fiquei louca Só que assim, eu entendo de cabelo Falei, gente, eles tão mentindo, não é possível E aí eu fiz um teste que assim, é muito interessante pra quem compra cabelo humano pela internet Você pega um pouco do cabelo e queima Isso mesmo, você queima o cabelo O que é plástico vai enrugar, vai ficar tipo plástico retido E o que é humano, ele vai virar uma cinza E quando você pegar ele assim, ele vai se desfazer, ele vai virar cinza E eu fiz esse teste, acabou que tudo virou cinza Não virou nada, plastiquinho, enfim Então o cabelo é 100% humano Fiz vários testes, eu fui louca E já fui atacar o vendedor, mas enfim, é 100% humano E aí que eu já tava quase acabando de gravar o vídeo Eu parei por conta disso, mas agora eu tô aqui Vou gravar desde o começo Pra eu explicar tudo pra vocês Primeiramente, o seu aplique vai vir nessa caixa Da Unresistible Me, que é o nome da loja Aqui do lado tem o site e tudo mais Você abrindo a caixa do aplique Ele vai vir aqui E aqui tá desenhado, tudo mais bonito E o seu aplique vai vir nesse saquinho O que acontece com esse saquinho Que a gente tem que tomar muito cuidado Como a gente pode ver aqui Temos duas divisões Essa divisão maior É onde vem todos os apliques Essa parte, ela vem lacrada Você não consegue abrir Essa parte menor, ela não vem lacrada Por quê? Vem uma amostra do cabelo No caso da cor que você escolheu Pra você ver se mescla ou não Com o tom do seu cabelo Pra você ver se você escolheu o tom certo Do seu aplique, tá bom? Então, antes de mais nada Você vai abrir essa parte menor Até aqui fala que você primeiro Tem que abrir essa parte menor Pra você ver se exatamente O tom que você pediu Se tá tudo certo No caso, você abra aqui Já era Você não vai conseguir mais trocar Se eu não me engano Tem 14 dias pra troca Mas eu vou deixar o site aqui tudo certinho Pra vocês terem todas as informações Bom, então do saquinho O que eu tinha que falar era isso Primeiro você vai ter que abrir o menorzinho Nesse compartimento menor também Vem três tic-tacs reserva, tá bom? Isso é muito importante e muito bom Esse aqui eu escolhi Ele é um kit E ele vem 10 peças Eu escolhi de 200 gramas 24 inches Que dá mais ou menos uns 60, 65 centímetros Mas tem menor Caso você não queira um tamanho tão longo E a cor que eu escolhi foi a Royal 1B Como eu disse O que eu escolhi Ele é um set Ele é um kit Ele vem 10 peças Caso você queira apenas dar volume no seu cabelo Eles também vendem uma peça Que são de quatro pentes Que é só pra dar volume Eu até queria agradecer aqui o Bruno Meu amigo cabeleireiro Que trabalha lá no Le Jardin Que fica aqui no ABC Obrigado pessoal do Le Jardin Como eu disse Eu escolhi o tom do meu aplique no 1B Que batia mais ou menos certo Com o tom do meu cabelo Mas quem já me acompanha há muito tempo sabe Que eu já pintei muito o meu cabelo E minhas pontas estavam um pouco queimadas De sol, de secador Então hoje eu fui lá E ele tonalizou as minhas pontinhas Pra mesclar melhor com o aplique Que vocês estão vendo que não dá pra falar O que é aplique e o que é cabelo, né Então obrigado Bruno Obrigado equipe do Le Jardin Por cuidar do meu cabelo A gente aproveitou e também fez uma mega hidratação Babado Enfim, muito obrigado Claro que eu sei que vocês estão loucos Pra ver como eu botei isso daqui Porque pra quem não sabe Meu cabelo ele é curto Mas meu, não dá pra falar Eu tô amando esse cabelo Bom, eu vou tirar os meus apliques Com muita dor Mas eu vou mostrar pra vocês certinho Como eu coloco Muito triste ter que tirar os apliques Ó, ninguém fala gente Ó, a mesma cor Bom, para eu usar esses apliques Eu tenho que chapar muito o meu cabelo E se o seu cabelo é curto Você também vai ter que chapar ele Pra mesclar melhor Caso você queira enrolar depois, tudo bem Mas depois de colocar os apliques Bom, como eu disse Você pode comprar só essa peça Que tem quatro tic tacs Que é a mais pesada Que mais tem cabelo Então caso o seu cabelo já chegue a longo Você só queira dar volume Você pode comprar só essa daqui Que acaba até sendo mais barata Você não precisa comprar um kit inteiro de cabelo Mas caso o seu cabelo for curto Aí eu recomendo você comprar o kit Pra mesclar melhor na sua cabeça Eu vou deixar o link dele separado aqui Outra coisa que eu tenho que falar Sobre os cabelos em si Eu não sei se é cabelo indiano Se é cabelo chinês Eu não sei que tipo de cabelo é Mas eu sei que é um cabelo de muita qualidade Tem gente que, meu, compra tic tac pelo Aliexpress Quando vai ver, chega, tá todo feliz Você vai ver, tipo, meu Essa parte de cima já é cheia de cabelo Aí você vai vendo as pontas As pontas vão ficando ralas Esse é um cabelo sem qualidade É um cabelo todo quebrado Todo estraçalhado E esse daqui não Ele continua com o mesmo volume Até as pontas Vocês estão vendo que as pontas não são ralas Entendeu? Isso é muito importante Na hora de avaliar o cabelo Que você tá comprando Eu fiquei surpreso Porque, meu Ai, gente Sério, é muito macio Pra vocês terem noção É que hoje eu fui no Lejardin Com o Bruno Né? E hidratar meu cabelo Por isso que tá bom Mas, meu O aplique era melhor Que o meu próprio cabelo Então, assim Eu não tenho do que reclamar Sério, a qualidade Do cabelo impecável Impecável mesmo Outra coisa que eu quero dizer É para as pessoas nojentinhas Que eu já fui nojento Tipo, meu Imaginar que esse cabelo cresceu Na cabeça de outra pessoa E ele vai tá agora na sua Gente, fica tranquilo Porque o cabelo Ele passa por zilhões de tratamentos Antibactérias Antifungos Então, fica tranquilo Que o cabelo tá bem cuidado Ó, ele tem um brilho maravilhoso De cabelo saudável De cabelo hidratado Ai, gente Só amor pra esse cabelo Vou mostrar a quantidade de peças Que vem no meu kit, tá bom? Que é o de 10, 200 gramas 24 inches Vem essa, a maior de todas Que são com 4 tic-tacs Que é a que mais tem cabelo Vem duas peças de 3 pentes Tá bom? Que essas aqui eu uso na parte de trás da cabeça Na verdade, vem 5 peças de 2 pentes Só que uma é mais larga É como se fosse a de 3 pentes Só que, só com 2 pentes Então eu uso como se fosse de 3 pentes Se eu quisesse, dava até pra costurar Mais um pente aqui Pra ficar mais uma de 3 E vem 4 de 2 pentes Tá bom? No caso 5 Só que vocês entenderam, né? E vem mais duas De 1 tic-tac Que eu uso pra botar aqui na frente Pra ficar tudo bonitinho Bora lá colocar o aplique? Bora! Já dou a dica de que Se você tiver alguém Pra colocar pra você Meu amor Vai facilitar a sua vida Vai ficar muito mais bem colocado Mas como eu não tenho E eu já acostumei a colocar sozinho Eu coloco rapidinho sozinho E claro, se você quiser fazer algum penteado E tudo mais Você tem que aí fazer alguma estratégia Pra você conseguir colocar os tic-tacs E fazer o seu penteado Bom, bora lá colocar esses apliques Meu cabelo é curto Como vocês podem ver E eu descobri uma técnica muito boa Que eu vou mostrar pra vocês agora Gente, eu vou tentar mostrar Que vai ser um pouco difícil essa tarefa, tá bom? Mas eu vou tentar O que que eu vou fazer? Vou pegar mais ou menos metade da minha cabeça E eu vou prender toda essa parte Porque aí quando eu coloco o aplique Fica meio frio esse cabelinho aqui Sabe? Então eu pego e prendo Faço um coquinho aqui Que fica melhor o acabamento Eu indico vocês usarem aqueles elastiquinhos Bem fininhos Mas como eu não tenho aqui Eu tô usando essas chuquinhas grandes mesmo Não tem problema Como a gente pode ver Eu tô linda, né? Com o cabelo todo preso Mas gente, eu não sei o que que eu fiz Geralmente eu faço um coquinho E é isso aí Mas hoje eu inventei de fazer uma trança E sei lá, botei vários grampos E é isso aí Vou começar a colocar os apliques Começo com aquela peça de dois pentes Porém da largura de três pentes Abro os tic tacs Coloco bem aonde a gente fez o nó Sei lá, a trança Depende do jeito que você prender Caso você prenda Agora eu venho aqui Pego mais ou menos um dedo de cabelo E coloco pra baixo da mexinha que a gente colocou Gente, tenta dividir o mais reto possível Se tiver alguém pra te ajudar, melhor ainda Vem agora com uma mexinha de três pentes E coloco de novo nessa divisão Ó, tô colocando Aqui eu divido o cabelo e passo pra cá E vou colocando um em cima do outro Solto mais um pouquinho de cabelo E coloco a última de três peças Gente, sobre o tic tac é super seguro Ele não cai Você pode jogar cabelo, você pode bater cabelo Que o tic tac não vai cair Agora, bem aqui assim pro topo da cabeça Eu já usei duas peças de três pentes E aquela de dois pentes grandona Agora, pra essa parte do topo da cabeça Eu vou vir com a de quatro pentes Que é a que mais tem cabelo E no caso vai, né, cobrir tudo isso daqui O tic tac fechado A gente abre ele E o cabelo vai aqui E fica super preso Super confortável E aí, gente, solto Essa parte aqui de cima E pronto Toda essa parte de trás Foi colocada E o que eu digo Não fica aqueles cabelinhos curtinhos Aqui Ó, aqui tem um No caso, aí quando só falta Eu prendo aqui pra trás também Vamos agora pra parte da frente Que é a mais fácil Bem rapidinha Pra parte da frente Sobrou quatro peças de dois pentes E duas peças de um pente Então, eu começo aqui nessa parte, né Pra gente alongar Venho com uma peça de dois tic tacs E coloco aqui Solto um pouco de cabelo E coloco outra peça Mais pra cima também De dois pentes Prendo bem Gente, a raiz E aí pra gente já finalizar esse lado Bem aqui assim Nessa parte de cima Eu venho com uma peça De um tic tac E prendo Pra não ficar faltando cabelo aqui na frente Que é super importante A gente vai fazer a mesma coisa Desse outro lado E já volto com o resultado final Pra vocês Bom, gente Esse daqui É o resultado final Ninguém fala que você tá usando aplique Eu vou mostrar de costas Pra vocês já já Mas olha aqui na frente Ninguém fala E outra Dá pra você ondular Que acaba deixando mais natural o resultado Dá pra você usar lisão Dá pra você fazer penteado Dá pra você fazer o que você quiser E é isso que eu mais tô gostando Da versatilidade que ele dá Entendeu? Dá pra fazer penteado Dá pra você fazer o que você quiser E eu tô amando E como vocês puderam ver É super fácil colocar Super fácil de cuidar É um cabelo humano, meus amores Vocês vão ter que lavar Vocês vão ter que hidratar Vocês vão ter que cuidar É igual vocês cuidam do seu cabelo Vou mostrar agora Eu em pé pra vocês certinho Então, divos e divas Esse daqui é o resultado Dei tipo uma onduladinha na minha franja Que eu gosto Que ela fique mais jogadinha assim É, eu não sei como agradecer Isso é um sonho Tornando realidade Sério O cabelo humano é outra vida Meu sonho É uma peruca de cabelo humano Mas calma Eu vou chegar lá E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Eu quis fazer esse vídeo Pra mostrar que sim Quem tem cabelo curto Pode usar a Flick, tá bom? Eu estou aqui Pleníssima com os meus Todas as informações É, vendedor Links Vai tá tudo aqui embaixo Tudo bem esclarecido Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês também Já tenham deixado seu like Comentado E espero que vocês também Tenham ido me seguir Nas redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau